Nós temos, tivemos disputas eleitorais que são legítimas, mas o palanque acalou. Nós tratamos e trabalhamos juntos em benefício da população. Quem foi eleito, foi eleito, no caso dos governos, eleito para governar, não para fazer oposição. A oposição se faz no parlamento, no parlamento, quem é eleito tem que resolver os problemas e trabalhar juntos. As responsabilidades são concorrentes, você disser, de quem é a responsabilidade da saúde? É dos municípios, é dos estados e é do governo federal, ela é concorrente. Então nós precisamos é buscar interagir, vamos divergir naquilo que tiver que divergir, mas também interagir naquilo que for de interesse da população. 3,5 bilhões é o orçamento dessas oito obras estruturais. Qual a quantidade do governo do Estado? Não, o máximo que puder, pode ser recurso a fundo ofendido, orçamento geral da União, pode ser financiamento, nós temos uma boa capacidade também de financiamento. Mas nestas obras o prazo varia. Você tem obras que poderão ficar prontas o ano que vem, em 2015. Quase. No caso da EPA, Estação de Produção de Água de Reuso, dá para fazer em 14 meses. A interligação do Jaguari com o Atibaia e o Campinas, dá para fazer também, ficar pronto no ano que vem. E você tem obras que levam três anos. Como, por exemplo, a interligação do Atibaia, do Atibaí, com o Jaguari, com o Cantareira, com o Paraíba, que é uma obra de 18 meses, você tem obras de três anos. E esse é o caso dos novos reservatórios a que eu me refiro. É nosso dever, numa república federativa, como é o Brasil, trabalharmos juntos, sermos parceiros. Governo federal, estados e municípios. O dinheiro é do contribuinte, acabou a eleição, a população quer soluções, soluções concretas para os seus problemas. E os recursos devem ir para onde há necessidade. É nosso... Eu vejo que há na vida pública duas condições importantes, dois deveres. Divergir para quem é oposição. Divergir e interagir. Divergir aquilo que entendemos que não é adequado e interagir. Somente quem é governo. Governo tem que trabalhar, interagir e fazer parceiros. São Paulo não tem racionamento de água. Não tem nenhum racionamento de água. O abastecimento está garantido. Estará garantido em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, primeiro semestre, segundo semestre. Nós estamos tratando, são de obras estruturantes, obras necessárias, não agora, no curto prazo, para amanhã. Mais obras necessárias para a segurança hídrica da região metropolitana. Música 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 Música